Cada vez mais alunos formados nas ciências médicas encontram seu lugar no mercado de trabalho. Hoje nós vamos conhecer a história de três fisioterapeutas. Juntos, eles montaram uma clínica que oferece atendimentos em diversas especialidades. Hoje nós vamos conhecer a história de três ex-alunos das ciências médicas que se formaram em fisioterapia e já estão no mercado. Aqui ao meu lado está Renata Canuto. Do outro lado, Elielma Andrade e o Alisson Clayton. Todos três estão hoje trabalhando juntos numa clínica, mas antes da gente falar da clínica, eu queria que vocês contassem como foi que vocês descobriram a fisioterapia. Bem, no meu caso, eu fazia o curso de administração, sendo que eu sempre achava que faltava algo para enriquecer a minha satisfação pessoal. Então, eu procurei o curso de fisioterapia, né? Porque o meu objetivo era ajudar as pessoas, ajudar a saúde das pessoas. O que eu consegui encontrar com o curso de fisioterapia. E com você, Alisson, como é que foi isso? Bom, eu procurei o curso de fisioterapia pelo motivo de gostar de trabalhar diretamente com o paciente, de forma que, cada vez mais, proporcionando ao paciente uma melhora da sua qualidade de vida e minimizando os sinais e sintomas dele. Certo. E aí, depois de escolher a fisioterapia, vocês chegaram às ciências médicas. Renata, como é que foi a tua formação nas ciências médicas? Bem, eu costumo dizer que as ciências médicas foi a minha segunda mãe. Porque eu cursava fisioterapia em outra instituição e aí, por conta de gravidez, assim, tudo, eu resolvi trancar lá e ficou mais fácil para mim nas ciências médicas em questão de horário. O destaque na minha formação foi sempre, pela Faculdade de Ciências Médicas de Aparaíba, sempre associar a teoria com a prática. Então, eu acho que isso foi um ponto bastante interessante para a minha formação, enriquecer a minha formação. Essa quantidade de práticas bem grande, bem razoável. Então, Alisson, você diria que os estágios são fundamentais? Sim. Então, como fundamentais, eles são importantes? Devido a gente estar olhando na prática, olhando na teoria com os professores e agindo na prática. Proporcionando a esses pacientes em nossos diversos campos de estágio, onde a gente pode ver desde a alta complexidade, como as UTIs, os atendimentos fisioterapêuticos, como até a atenção básica. E hoje vocês estão trabalhando juntos numa clínica. Como é que está funcionando esse trabalho? Bem, eu estou atendendo na área de fisioterapia dermatofuncional, que trabalha muito com a parte de estética, estrias, celulites, gordura localizada, flacidez, mas também nunca esquecendo da saúde do paciente. E eu estou responsável pela parte de uro, de ginecologia e pela parte de obstetrícia, que é bastante interessante, pois a gente trata pacientes com incontinência urinária, incontinência anal, retenção urinária, além de tratarmos as grávidas no seu pré-parto como no pós-parto. Ou seja, acompanhamos elas durante toda a sua gravidez. E sempre proporcionando o quê? A melhoria da qualidade de vida desses pacientes. A gente sabe que existe muita competitividade, mas se você se forma um profissional abrangente, onde você não se limita a ter uma atuação, você deve ser especialista, mas você deve estar atuando em diversas áreas, porque o mercado é muito seletista. Mas, ainda como se diz, os profissionais fisioterapeutas, por serem uma profissão de dedicação, eles estão em ascensão. Bom, gente, então muito obrigada pela participação de vocês aqui. Boa sorte nesse caminho novo que vocês começam a trilhar. E você que está em casa, continue ligado, porque nos próximos programas a gente vai trazer mais histórias de ex-alunos que já estão no mercado.